O ISFP é frequentemente visto como um espírito sensível vivendo em um mundo de sonhos, deitado nas margens de um rio cintilante, cantarolando alguma música enquanto pequenos animais da floresta se reúnem ao redor dele. Mas esse estereótipo implica que o ISFP é um indivíduo frágil e sensível, o que não é necessariamente o caso. Além disso, muitas vezes as pessoas implicam que o ISFP é só um INFP mais básico, simples e sensual, o que é bastante enganoso em vez de uma personalidade muito distinta com vantagens e desvantagens distintas. A natureza do ISFP pode ser descrita pela palavra expressão. Para explicar isso, precisarei descrever as diferenças entre o INFP e o ISFP. O INFP olha para os objetos através de uma lente embaçada, com o propósito de associação imaginativa e busca de padrões. Ele não olha para o objeto em si, mas o que ele pode ser ou pode estar relacionado. Em outras palavras, ele tem uma relação indireta com objetos. Mas ele também tem uma relação direta com suas impressões dos objetos, conferindo-lhe uma imagem subjetiva forte e completa das coisas. Por outro lado, o ISFP é o oposto. Ele tem uma relação direta e clara com os objetos, mas em troca tem uma relação indireta, associativa e indistinta com suas impressões dos objetos. Assim, enquanto o mundo dos sonhos do INFP é mais claro, mais fácil de navegar, mais tangível e sólido ao toque, o mundo dos sonhos do ISFP é percebido através de uma lente borrada e imaginativa, mas intangível e volúvel. O ISFP, portanto, tem ainda mais dificuldade em expressar as coisas que viu neste reino do que o INFP. E por isso eu uso a palavra expressão, porque este é o objetivo e o talento potencial do ISFP, para criativamente superar esse desafio e dar vida real e voz às suas visões internas. Essa é parte da razão pela qual o ISFP é conhecido por ser quieto, porque não apenas adora explorar esse mundo dos sonhos, mas também tem dificuldade em descrever seus valores e visão para outras pessoas. As palavras, portanto, tornam-se escassas, um pouco como o ISTP. O ISFP, por causa de sua relação vaga com seu mundo interior, deve ser igualmente vago ao descrevê-lo. Mas eles devem descrevê-lo, pois todo o propósito de sua mente é para, de alguma forma, exemplificar e, como disse antes, dar vida aos seus valores internos, expressá-los mais plenamente e, assim, tornar-se mais parecido com eles mesmos, mais autenticamente eles mesmos, sem qualquer contaminantes ou concessões. Eles querem marchar totalmente ao ritmo de seu próprio tambor, então devem encontrar uma maneira de tocar a música e o ritmo que ouvem. Uma maneira que o ISFP muitas vezes faz isso é simplesmente a maneira como eles vivem. O INFP também, juntamente com a expressão através da linguagem, está interessado em como viver de forma a expressar seus valores. Mas isso é feito exclusivamente pelo ISFP, que parece se tornar o exemplo de seu próprio estilo, em suas ações, em suas roupas, em suas interações e até mesmo na maneira como andam. Há uma sensação de estilo único, mas discreto para eles. Este é outro aspecto importante do ISFP e INFP. Eles não estão interessados em mudar as coisas ao seu redor. Eles estão focados em exemplificar os seus próprios valores. O que está fora deles, sentimentos externos, não são da conta deles e nem devem ser. Não querem interferir na expressão de valores de ninguém, apenas como eles próprios se comportam em resposta a eles. Mas enquanto os INFPs têm mais facilidade em expressar seus valores com linguagem, raciocínios ou até histórias, e portanto parecem mais um defensor de seus valores, mais alto e mais franco, o ISFP acha a linguagem inadequada para se expressar. E portanto parece muito mais despertencioso na sua expressão, porque não expressam diretamente seus valores, mas sim indiretamente, através do seu estilo de vida ou da sua arte ou outros meios. Eles parecem uma folha ao vento, um poeta viajante ou andarilho de algum tipo, seguindo seu próprio caminho na vida, preferindo não liderar ou comandar, mas simplesmente ser eles mesmos e ir aonde quiserem. Nunca impondo-se ao mundo, mas expressando-se de maneira que se complemente ou se adapte adequadamente ao seu entorno, mantendo sua individualidade. O INFP tem uma relação mais indireta com o mundo, mas o ISFP tem uma relação mais direta e, portanto, é mais adepto de felicitar os objetos ao seu redor. Não porque os ISFPs estão comprometendo seus valores para harmonizar com aqueles ao seu redor, mas porque eles estão expressando seus valores, de forma que contribuam para o apelo estético direto de seu entorno. O que é muito menos uma preocupação para o INFP. Gosto de chamar os tipos SFP de estéticos, porque eles combinam uma percepção nítida e vívida do mundo com valores subjetivos isolados e apaixonados, dando-lhes, assim, uma apreciação altamente desenvolvida e individual das qualidades estéticas da existência. Várias características mais importantes do ISFP podem ser encontradas comparando-os com o ISTP. A principal diferença entre eles é que, enquanto o ISTP considera principalmente o mundo em termos de suas propriedades frias, ou melhor, as propriedades de suas impressões do mundo, o ISFP considera principalmente o mundo em termos de seu valor, ou o valor das impressões do mundo do ISFP. Assim, o ISTP forma uma concepção lógica, sistemática e nivelada da realidade, enquanto o ISFP forma uma concepção valorizada e, portanto, hierárquica da realidade, com algumas coisas sendo simplesmente melhores ou mais importantes do que outras. Por exemplo, artes ou estilos de arte, princípios, pessoas de quem o ISFP gosta especificamente, e assim por diante. Assim, enquanto o INFP é mais amplo, multifacetado e meticuloso, o ISFP é profundo, zerado e singular. O ISFP está particularmente interessado no aqui e agora, e quaisquer ideias e visões intuitivas que são obtidas no aqui e agora. Como tal, a expressão dos ISFP está no aqui e agora. O ISFP não está preocupado com a continuidade abrangente, mas com a intensidade em tirar o máximo proveito do que está aqui e agora. Uma compilação de arte de um ISFP conteria vários trabalhos dispares, cada um representando sentimentos, significados e ideias muito individuais, imediatas e não relacionadas, mas que têm um estilo geral para eles. Por outro lado, a compilação de arte de um INFP provavelmente teria mais variação de estilo, mas conteria tópicos definidos de significado ao longo de todos eles. Finalmente, o ISFP, como o INFP, reprime a sua lógica externa. Um efeito óbvio disso é que o ISFP não quer liderar ou assumir o controle das coisas, mas sim deixar o ambiente inalterado enquanto expressa seus próprios valores, de tal forma que aprimora a estética do seu redor. Outro efeito é que isso também reprime o seu raciocínio indutivo, o que significa que eles, às vezes, não conseguem tirar conclusões lógicas sobre sua situação e agir sobre elas. Por exemplo, uma vez eu acompanhei um ISFP no rastreamento do dono de uma carteira perdida. O endereço listado na carteira era uma casa um tanto isolada em uma área arborizada. Dentro, havia uma televisão transmitida em voz alta, uma comédia sem sentido. Quando o ISFP bateu na porta, o dono da casa gritou para nós irmos embora. O ISFP, implacável, tentou gritar lá dentro se o fulano estava ou não estava aqui, o nome listado na carteira. A dupla começou uma confusão de gritos confusos sobre a televisão estridente, até que o homem abriu a porta e ameaçou soltar seu Doberman rosnando em nós. O ISFP ficou indignado com essa ameaça e continuou a exigir se fulano de tal estava em casa. Este é, na minha opinião, um bom exemplo de um ISFP que não tirou conclusões lógicas dos fatos. Em vez de atender aos avisos do homem e depois mencionar o incidente à polícia, o ISFP ficou ofendido com a ameaça e continuou suas demandas em um tom cada vez mais irritado. Como ele mesmo explicou mais tarde, o único pensamento em sua mente era como ninguém ameaçava colocar um cachorro em cima dele. Esse é um exemplo pessoal, mas ilustra o princípio. Então, em resumo, o ISFP está preocupado com a autoexpressão de seus valores, algo dificultado pela percepção indireta de seu próprio sujeito, mas superado por meio de saídas criativas, da arte à linguagem corporal e simplesmente como eles vivem. Eles não tentam mudar ou afetar seus arredores, e eles tentam se expressar com uma elegância despretensiosa e elogiosa. No entanto, eles reprimem sua lógica externa, o que pode dificultar a formação e o cumprimento de objetivos específicos e pode obscurecer o seu raciocínio indutivo. Obrigado por assistir, e para todos os ISFPs por aí, obrigado pela beleza que você traz ao mundo através de sua autoexpressão dedicada. Muito obrigado, membros do canal, pelo apoio de sempre. Se gostou do vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. Se quiser aprender mais sobre a teoria, acesse a descrição e confira os links do livro base e do guia completo.